MÚSICA 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 Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do bravo do Rabemes, né? Copia não, comete Filha da puta, ela gosta de bala Ela gosta de rolo, ela gosta de bala Ela senta na pica no meio madrugada Sentando, dois mano fumando mais bala Filha da puta, ela gosta de bala Ela gosta de rolo, ela gosta de bala Ela senta na pica no meio madrugada Sentando, dois mano fumando mais bala Filha da puta, sou... E aí, filha da puta Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Esse aí é o DJ Rabemes de Volta Redonda O mais bravo do ritmo louco O mais bravo do ritmo louco E aí, filha da puta